Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Boas.io Nesse jogo você começa como uma minhoquinha pequenininha e começa a circular as coisas Tudo que você circula, você acaba destruindo ou se alimentando Você circula as coisas pequenininhas, começa a crescer e depois começa a circular as coisas gigantescas No final do jogo você está circulando uma cidade inteira O link do jogo está na descrição, ele está disponível para computador Bora dar um play e bora jogar Podemos aqui escolher a nossa minhoca, escolher a cor da nossa minhoca porque não tem as skins Temos aqui a cor amarela, a cor roxa, a cor laranja, verde, cinza, azul, rosa, vermelho, azul claro e amarelo Eu vou escolher a minhoquinha vermelhona, maneirona Não se esqueça de colocar o nome do clã no começo do teu nome Entre parênteses, a B e o teu nick, fechou? Bora dar um play e bora jogar 3, 2, 1, começou a partida, beleza Eu venho aqui, circulo as coisas pequenininhas e vou aumentando de tamanho Agora eu já consigo circular esse teclado? Caraca, ainda não velho, eu preciso crescer mais um pouquinho Falta só 30 segundos, que rápido, as partidas são bem rápidas Isso daqui, caraca velho, eu tenho que tentar circular isso aqui Mas é muito pequeno, minha minhoca está muito pequena ainda Calma aí, peguei isso daqui Falta 17 segundos, pegue isso daqui Eu tenho que correr contra o tempo, por quê? Porque o último colocado vai sendo eliminado, cara E se eu ficar em último lugar, eu sou eliminado e já perco a partida 3, 2, 1, acabou, fiquei em terceiro lugar Só que agora temos outras fases maneironas Porque a minha minhoca vai crescendo E ela não cabe mais numa mesa de escritório Ela tem que ir para uns lugares maiores Bora dar um play, bora continuar esta fase Vamos para o level 2 Beleza, vai começar mais uma partida E agora eu sou uma minhoca maiorzinha Ó, eu estou pegando aqui os halteres Estou no escritório, só que agora não estou mais na mesa do escritório Agora eu estou no chão, velho Agora eu sou gigantesco já Ó, vamos vir aqui Daqui a pouco eu consigo circular essa cama Tem que ser bem rápido Calma aí, vem para cá Vamos tentar pegar esses dois armários Fecha para cá, boa Agora eu vou tentar pegar toda essa parede aqui, ó Porque eu preciso crescer rapidão Beleza, velho Estou em primeiro lugar já Passa aqui E engole tudo aqui Agora vem aqui E vai engolindo tudo, velho Estou com 7 mil pontos Caraca, velho Bati alguma coisa Tá, vamos vir para cá Senão eu vou acabar sendo ultrapassado 8.800 pontos Pega aqui Caraca, velho Estou comendo tudo Ó, não dá para comer as outras minhocas É, falta 5 segundos 4, 3, 2, 1 Circulei um monte 14 mil pontos, velho Level 2 completo Já estou em primeiro lugar E, ó, o último lugar foi eliminado E continua aí Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas Para eu vencer Bora continuar Beleza, vai começar mais uma partida E eu estou do lado de fora do escritório, velho Eu estou no jardim Eu já estou de gigantesco, cara Estou quase maior que uma árvore já Bora pegar aqui, ó Vamos crescendo Estou em primeiro lugar Porque os pontos vão acumulando Pega o banco Vamos tentar pegar esse carrinho de cachorro quente Caraca, pega esse monumento aqui Essa fonte Estou crescendo Estou com quase 20 mil pontos E pelo jeito Ninguém vai mais me ultrapassar, velho Caraca Se você gosta desse estilo de jogo no canal Já deixa aquele like E vamos continuando, cara Sou uma minhoca vermelhona gigantesca Falta 30 segundos Para o laranjinha ser eliminado E eu estou em primeiro lugar Então eu não corro risco de ser eliminado Caraca, velho O azulzão está ali Também está bem pequenininho Vamos pegar aqui o balanço Falta 15 segundos Peguei 33 mil pontos Caraca Gigantesco Level 3 completo 33 mil pontos O segundo lugar tem 23 mil pontos E o terceiro lugar tem 23 mil pontos também O jogo está bem disputado Bora continuar Beleza Estou em um lugar maior ainda Com árvores maiores Construções maiores Caraca, onde que eu estou? Estou em uma fazenda O que isso aqui é? Milho? Milho gigante, cara Vamos pegar todos esses pés aqui De supostos milhos Vamos pegando aqui Antes que o cara circule Agora eu quero pegar Esse tratorzão, velho Caraca Agora colhedeira Bora lá Falta 60 segundos É muito rápido O último lugar sempre vai sendo eliminado Não se esqueça Não se esqueça que o link do jogo Está na descrição Ele está disponível para computador Celular Sendo IOS E Android Agora eu vou circular essa casa Olha isso Casa gigantesca Boa 9 mil pontos a mais Será que a gente vai chegar a 100 mil pontos Nessa partida? Caraca Emperrou aqui Pega essa casa Eu tinha que tentar pegar essa casa aqui Vai que eu vou conseguir Falta 25 segundos Pega aqui Beleza Agora eu vou tentar circular para cá Falta 20 segundos Vai dar tempo Vamos fazer um circulão gigantesco Cara Mas ali não vai dar, hein Caraca, velho Minha conta não está tão grande ainda Falta 10 segundos 9, 8 2, 6 Eu quero pegar isso aqui pelo menos 3, ah não vai dar tempo Vai dar Deu Boa 140 mil pontos, velho Primeiro lugar Gigantesco E vamos ver qual vai ser a próxima fase Meu Deus do céu Eu estou na cidade, velho Eu sou uma minhoca que nasceu Numa mesa de escritório Pequenininha E agora já está na cidade, cara Eu estou quase do tamanho de prédios Eu já estou maior que carros Que estabelecimentos Casas Estou gigantesco Com 140 mil pontos E o segundo lugar tem 68 mil pontos Cara, ele está muito pequeno Nossa senhora Ó, vou tentar pegar todas essas casas aqui Ó, esses comércios E agora eu Sai aqui, cara Caraca, tem uma minhoca gigantesca aqui É azul É terceiro lugar E eu vou tentar pegar aqui, ó Meu Deus Agora esse monumento gigantesco aqui Vamos pegar a roda gigante Será que eu consigo pegar mais? Calma, vai dar Aqui, beleza Nossa Agora vamos engolir todos esses tanques de guerra Ó, estou em primeiro lugar Estou com a coroa de primeiro lugar Com 247 mil pontos Falta 36 segundos E vai dar tempo de eu circular Tudo nessa arena aqui de carros, velho Será que vai? Acho que vai dar, velho Eu estou gigantesco Olha lá, ó Não sei Meu Deus Fui, vai dar 410 mil pontos, cara Estou muito grande É, vou tentar circular esse pedido aqui Não sei se vai dar tempo Vai dar 6, 5, 4, 3, 2, 1 424 mil pontos Level 5 completo Estou vencendo E vamos ver se tem mais levels Eu acho que tem, hein Foi, começou É, pelo jeito eu estou na mesma cidade Ou seja, eu alcancei o nível máximo de minhoca, né Eu achei que talvez eu iria para o espaço Mas isso não aconteceu Seria até demais ir para o espaço, né, galera Ó, as coisas voltaram As construções gigantescas E eu diminuo um pouquinho de tamanho, né Senão fica desigual, cara Eu vou ficar gigantesco com os caras pequenininhos, né Vamos chegar a 500 mil pontos, cara Pegar aqui Agora eu quero pegar tudo essas casas aqui Sem enrolação Sai daqui, minhoquinha bronze Falta 30 segundos Vira aqui Boa 591 mil pontos Agora com o tempo que está restando Eu vou tentar pegar tudo essas casas aqui, velho Não vai dar Vou ter que virar aqui Senão não vou ter como completar Boa Boa Entra aqui Vai destruindo tudo Minha minhocona gigantesca E falta 3 2 1 Boa 700 Redondo, velho Level 6 completo Gigantesco Estou em primeiro lugar com 700 mil pontos O segundo lugar tem 200 mil O terceiro, 170 mil E o quarto, 150 mil O quinto lugar foi eliminado Bora pro próximo level Beleza A mesma fase novamente Ou seja, é a última fase do jogo Sai daqui O taxi é meio boa Peguei Peguei na frente dele Vamos pegar o ônibus Falta só 60 segundos E o nosso amiguinho amarelo vai ser eliminado Porque ele é menor, né Está ficando bem disputado Só que eu estou bem na frente ainda deles, velho Nossa, eu tenho muita chance ainda de ganhar, velho Não, cara O que é isso? Persegue a raba Não vai dar Nem vou conseguir Boa Calma E eu quero pegar essas torres aqui, né Não peguei ainda Será que eu tenho tamanho suficiente? Acho que eu tenho, né 30 segundos Vamos ver o tanto que eu vou conseguir Vou conseguir Boa Nossa, explodiu tudo, caraca E galera, é o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Você vai comentar aí embaixo Nos comentários Minhoca Rei Por quê? Porque eu sou uma Minhoca Rei, cara Estou em primeiro lugar faz um tempão Level 7 Então comenta aí embaixo nos comentários Minhoca Rei Eliminei o último lugar Agora falta eu e só mais dois, velho Vou continuar Beleza Nasci na arena de carros Vamos tentar circular esse carrão aqui Consegui Pega mais esse carro Beleza Onde é que dá pra circular? Acho que não, né Deu? Não deu não Vamos pegar tudo aqui Falta 50 segundos Pro roxão Não, agora não é roxão mais Pro azulão ser eliminado Tá bem disputado entre eles, velho Quem será que vai ser eliminado? 40 segundos Eu tô bem de boinha Os caras tão se lascando Tá um tentando acabar com o outro aqui Vou tentar pegar toda essa arena, velho Essa arena dá muito ponto Não se esqueça Deixa aquele like se você gosta no canal E quer mais vídeos desse jogo E de outros jogos Ponteou no canal, velho Quase um milhão de pontos Eu queria um milhão de pontos Nossa, cara Eu queria muito um milhão de pontos Na próxima partida eu vou conseguir Essa aqui eu não sei não Só se eu conseguir agora Vou conseguir, velho Falta 10 segundos 8 Vai dar 7 6 1 milhão 1 milhão E 50 E 1 mil Pum Caraca, velho Level 8 Sobrou eu e o Trix Rochão Bora para a última partida Eu contra o Rochão Maneirão, hein Pelo jeito eu vou vencer, né, cara Porque o cara tá, mano Menos da metade do meu tamanho Tá muito pequeno Caraca, velho Essa aqui eu vou pegar aqui, ó Tem de boinha Pega esse carro Agora pega tudo aqui, ó A minha minhoca Que é a palavra secreta, hein Comenta aí embaixo nos comentários Caraca Agora circular aqui também Esse negócio gigantesco Aqui, ó Beleza Agora eu quero pegar Todas essas casas aqui Ih, falta só 30 segundos A igreja eu vou ter que deixar Peguei Beleza 19 segundos Vamos vir pra cá Ver o que tem que eu não vim pra cá Até agora Baita que dá pra vir pra cá Ó, não dá Só sei que eu vou vencer Essa partida, velho E aí, amiguinha Vai ser eliminada? É? Vai ser eliminada? Foi eliminada Vence a partida, velho Com 1 milhão 343 mil pontos E assim vai começar Tudo de novo Tem aqui a minha estrelinha De minhoca fodona Galera Seguinte, ó É eu contra outro Novamente Mas não quero mais disputar não Galera, seguinte Muito obrigado por assistirem Me sigam nas redes sociais Arroba MachoDelaLibra Que é o Instagram E arroba AbootGamer Que é a página do Facebook Muito obrigado por assistirem Deixa aquele like Se inscreva no canal Aquele abraço Valeu E tchau